Vem cá, você que tem algum bichinho em casa, independente de ser um cachorro ou um gato, por um acaso você já passou pela situação de ver o seu pet paralisado, olhando para algum lugar vazio ou até mesmo agindo de uma maneira muito estranha ao olhar para algum lugar que aparentemente não tem nada de mais? Bom, a gente sabe que por mais estranho que seja, esse tipo de situação é realmente comum. E é por causa desse comportamento de cães e gatos que muita gente e até mesmo algumas religiões se perguntam se é verdade mesmo que cães e gatos podem enxergar espíritos. E afinal de contas, o que é que a ciência tem a dizer sobre isso? Por que esses animais se comportam dessa maneira? Será mesmo que pode existir algum fato sobrenatural nesse tipo de postura? Bom, tudo isso e muito mais você vai descobrir comigo hoje. Eu sou a Thalita Flores e sejam bem-vindos ao Fatos Responde. Por que os humanos... Por que o arco-íris tem sete correntes? Por que o mar e o céu é azul? Para começar a te responder a nossa pergunta do dia, eu preciso te lembrar que não é de hoje que existe esse tipo de crença ou dúvida sobre o que é que os animais, em especial os cães e gatos, são capazes de enxergar. Lá no Antigo Egito, por exemplo, os gatos eram os animais que na época eram os mais domesticados. E como vocês também devem se lembrar, os egípcios eram um povo bastante religioso. E para eles não existiam dúvidas. Os gatos não só podiam enxergar deuses e espíritos, como também podiam transitar livremente no mundo dos mortos. Essa crença era tão séria que quando um faraó ou alguma outra pessoa importante morria, o gato de estimação dessa pessoa era sacrificado e colocado perto do seu túmulo. Porque eles acreditavam que o gato iria ajudar aquela alma a encontrar com bastante facilidade o caminho para o mundo dos mortos. Macabro, não é? E olha que não foi só no Egito que registros assim foram encontrados. Na própria Bíblia cristã, existe uma passagem bastante interessante. No livro de Números, no capítulo 22, podemos encontrar a história de Balaão, que estava andando em uma mula quando o animal empacou completamente. Ela não queria seguir o caminho de jeito nenhum. O motivo? Segundo a Bíblia, a mula teria visto um anjo e empacou porque ficou com um medo extremo da espada flamejante que o anjo carregava. Pois é, se você é cristão, então pode ser fácil acreditar que os animais e não só os cachorros e os gatos podem ver seres sobrenaturais, desde que eles queiram aparecer aparentemente. Além dos cristãos, existem outras religiões e crenças que acreditam nisso. Por exemplo, em algumas vertentes esotéricas, eles acreditam na hiperestesia indireta dos animais, que teoricamente seriam capazes de receber mensagens telepáticas. Por isso, dentro dessa crença, eles acreditam que os animais podem receber mensagens de seus donos, por exemplo, mesmo depois de sua morte. Mas é claro, nada disso nunca foi comprovado. E por falar em evidências, o que é que a ciência já sabe e diz sobre o assunto? Bom, não é de hoje que existem estudos e pesquisas que tentam descobrir como e o que os animais são capazes de enxergar. Até pouco tempo atrás, a ciência acreditava que cachorros e gatos enxergavam tudo em preto e branco. Mas recentemente já descobriram que esses animais podem enxergar algumas poucas cores, mas podem. Agora, o estudo mais surpreendente sobre a visão dos animais, que foi feito recentemente, foi o da City University of London, na Inglaterra, que descobriu a provável resposta científica para aquele comportamento que eu disse aqui no começo do vídeo, se lembra? De quando os bichinhos ficam paralisados olhando para um mesmo lugar? Pois é, esse estudo analisou os olhos de animais mortos doados por zoológicos. E eles descobriram que cães e gatos, assim como porcos e espinhos, conseguem enxergar algo que nós, seres humanos, definitivamente não conseguimos ver. Raios UV. Outra explicação científica para quando cães latem para o nada ou ficam muito nervosos, sem nenhum motivo aparente, é a sua audição avançada, que consegue escutar sons que estão quatro vezes mais longe daqueles que os ouvidos humanos ainda conseguem escutar. No final das contas, a ciência não pode comprovar e nem negar que cães e gatos consigam enxergar seres sobrenaturais. E acreditar nesse dom dos animais cabe a cada um e as suas crenças. Mas e aí, depois de toda essa análise, no que é que você acredita? Conta aqui pra gente pelos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!